Eu sumi fazem oito dias e eu larguei o conteúdo de Alden Ring meio que no meio, né? E eu não sou muito de abrir esse lado da minha vida, normalmente eu sou muito conteudista e eu tento... Enfim, eu não trago muita parte difícil, obviamente todo mundo tem suas lutas, eu tô ligado e não é fácil pra ninguém. Mas enfim, hoje eu vim mais pra esclarecer do porquê que eu sumi, pra trocar uma ideia com vocês sobre o conteúdo de Alden Ring, porque até o feedback de vocês me ajuda bastante a decidir o que vai ser daqui pra frente, mas enfim. Manos, eu... Bom, pra quem me acompanha mais na rede social, Instagram e tal, já sabe faz um tempo, mas enfim. Já faz mais ou menos um ano que meu pai tá lutando contra um câncer e a verdade é que desde janeiro desse ano aí, né? É uma luta e sempre foi, mas desde janeiro a parada ficou muito difícil, muito ruim e vai fazer coisa de uns 10, mais ou menos 10 dias que ele tá internado no hospital e calhou, né? Bateu junto com... Já não tava muito fácil, ele já tinha passado por umas internações, é... Entrava, saía e tal, no último mês, assim, foi bem ruim, mas faz 10 dias que ele de fato internou mesmo, assim, e a gente... E minha família é muito unida, eu sou muito próximo do meu pai, meu pai é uma pessoa que eu ia todo dia conversar um pouquinho com ele, sabe? Então, tipo, todo dia, mano, eu subo, converso com ele, com a minha mãe, vejo minhas irmãs, a gente é muito próximo e, né, na parte mais, né, próxima da família ali e... E, enfim, e aí nesses últimos... É isso, faz 10 dias que ele tá internado no hospital e a gente fez uma rotina de... De, né, não uma rotina, mas um rodízio pra ficar com ele. É... Eu peguei os horários da manhã, principalmente, então, eu tava acordando, tipo, umas 6 da manhã e ficando com ele até um pouquinho depois do almoço e... E, manos, eu curto muito meu trampo, curto muito trabalhar, curto muito produzir conteúdo, é... Então, eu chegava em casa, eu tomo um banho no almoço, tomo um banho, às vezes eu tô muito cansado fisicamente, mas dava uma descansada e sentava aqui até foi por isso que mesmo no começo da internação eu consegui manter alguns conteúdos saindo É... O trampo, né, o que eu faço aqui me faz muito bem emocionalmente E... E num futuro eu até quero poder conversar um pouco mais sobre toda a luta que foi com meu pai Hoje eu não tô muito pronto, é... Ainda, não tô forte o suficiente pra trocar uma ideia Até separei uma fotinha com o meu pai aqui Que foi quando eu ganhei o Legend, né, ele tá aí me abraçando na foto E... E enfim... É... Ainda... Ainda tá um pouco difícil pra trocar muita ideia Mas... É só pra deixar bem claro com vocês que a hora que eu sento aqui que eu tô fazendo o meu vídeo, que eu tô trocando uma ideia com vocês É... A hora que eu consigo ficar bem Eu gosto muito do que eu faço, tá? E... Mas... Mas agora, né, nesse rodízio tudo Eu tava fisicamente muito cansado E emocionalmente muito abalada, né, a família inteira tá A gente não tá, né, não tá bem É muito difícil Enfim, é... E aí o que acontece é isso, no final das contas eu não consegui Ontem, é... O meu pai foi pra... Foi pra UTI Então a gente não faz mais rodízio pra ficar com ele, né As visitas ficam mais curtas quando a pessoa tá numa UTI e tudo E... E na verdade, emocionalmente, obviamente que eu tô bem mais abalado Mas fisicamente, consequentemente, eu tô menos no hospital Eu tô mais em casa, ficar aqui sem fazer nada Não é... Não é o jeito que eu consigo Eu gosto de produzir meu conteúdo, eu gosto de trabalhar E... E aí, mano, sumiu oito dias Vim ontem com o vídeo de pôquer Na verdade, esse vídeo de pôquer É... Teve uma série de situações Mas a gente adiou ele bem Porque é o campeonato que vai ter agora E eu queria já começar ali Esse vídeo tá gravado há mais tempo Então, por ser mais um negócio voltado pra conteúdo Eu preferi soltar ele antes de trocar esse vídeo aqui Essa ideia é direto com vocês É... Enfim E... De novo, né Fisicamente, agora eu tô mais presente Eu vou... A partir de hoje, né A gente vai... É... Eu vou, obviamente, todo dia que possível eu vou lá Mas... É... Enfim Fisicamente falando, eu vou estar mais descansado E, mano... Pra... Pra conseguir Ter uma mente trabalhando Funcionando melhor Eu preciso trabalhar Eu preciso gravar meus vídeos E... 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 E, mano, o Elden Ring Foi um bagulho, um jogo que eu me apaixonei E um conteúdo muito da hora E, mano... E... Pô, foi animal E eu tive um feedback do caralho E esses... Esses dias que eu tava com meu pai no hospital E tudo... Mano... Eu abri os comentários E eu ficava vendo os comentários de vocês E rachando o bico e me divertindo É... Então isso me fez muito bem, tá ligado? Então... É só pra responder vocês Que meu plano é continuar com o Elden Ring Mas o... O que acontece É que eu perdi o... O... O ritmo, tá ligado? Do bagulho Porque qual é o problema, mano? Eu tava fazendo... Eu tava conseguindo acompanhar Soltar um conteúdo E... Pra trazer vocês pra jogar comigo Pra explorar E, pô... Cara, muito feedback da hora Muito da hora, tá ligado? Isso me deu muita força esses dias E... 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 Essa é a fita Só que tipo... O último vídeo que eu soltei Do guia do Margot Como eu tava já no revezamento do hospital Muito cansado e com menos tempo Pra produzir esse conteúdo Eu senti que meu conteúdo Mano... Inevitavelmente acabou ficando defasado O pessoal tava chegando no chefe No nível cento e pouco E eu tava no nível sessenta Então... É... Desencontrou o meu conteúdo Eu senti que ele perdeu um pouco a utilidade E fazer por fazer eu não ia fazer, tá ligado? Eu acho que essa etapa do facilitando Meio que já... Já... Mano... Perdi o total timing Então... A minha ideia é conseguir Produzir alguma coisinha de Elden Ring Sim, nesses próximos dias Mas alguma coisa diferente Alguma coisa que você não encontra Tão fácil no Fextra Tão fácil pela internet E... 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 Enfim E me concentrar em fazer um conteúdo Aqui pro canal, tá bom? Então deve ter Elden Ring Deve ter outras coisas Assim como vai ter o torneio de poker E coisas do tipo, né, mano? No geral é só pra trocar uma ideia Com vocês do porquê que... É... Esses dias eu acabei... Né? Dei essa sumida Foi muito do nada Mas eu... Eu... Eu preciso, né? Ser honesto com vocês Com relação a como eu tô Como tá sendo E na verdade a limitação Foi até mais física, né, mano? Meu pai... Ele... Ele... Pô, ele tem muito orgulho Do meu trampo E ele tem muito orgulho Do que eu faço aqui E... Enfim Esses dias o enfermeiro O enfermeiro me reconheceu Assim... Ele deu um sorrisão Tá ligado? Tipo... Orgulhoso Então... É... Eu... É importante pra mim Tá aqui falando com vocês E tá fazendo meu conteúdo E... É isso Beleza? Vai ter conteúdo E... De novo Quando eu faço meu conteúdo Eu fico bem Eu... Consigo focar nas paradas Fechou? Desculpa o sumiço É... Mas enfim Beleza? Desculpa É nóis Tamo junto E essa semana A gente vai se falando Tá bom? Vai ter mais conteúdo Sim, desculpem pelo sumiço É isso aí E obrigado pelo apoio de vocês Aí vocês são, mano Fundamentais na minha vida É isso Valeu